Música Olá a todos, que belo dia para viver neste mundo onde tudo corre bem e onde todas as pessoas convivem alegremente. Bom, bom é viver no mundo, onde tudo corre mal e onde todos o correm tão com os pés de fora. A convivência lá é muito boa, mas quer nos alançarmos. Então vamos deixar o público decidir em que mundo quer viver. Não sei como é que alguém vai escolher o teu mundo, mas deixa-me cá mostrar o meu. Eu quero saber o que tem para dizer. Vamos jogar os outros tomem um golo. Mas vocês não queiram jogar aquele jogo que nós falámos? Sim, vamos jogar mais femininos para o lado e meninas para o outro. Nem podia ter de outra maneira. Rapazes, raparigas, não se podem misturar. Vocês são tão fraquinhas que tenho a certeza que vão perder. É por isso que os rapazes nunca conhecerão com os outros. Malta, alguém tem uma bola? Eu tenho, mesmo cada vez que os vou emprestar. Ah é? Já que não nos emprestas, eu vou improvisar. Finalmente, um ponto já é nosso. É mentira, tu não me acertaste. Então sim, nós vimos. Quem te vai acertar agora? Sou eu! Estão todos de boca aberta, não é? Já todos virão a ouvir-se. Todos se escutem, ninguém se respeita, não há igualdade nem honestidade. Temos só pouco tempo para organizar a festa de final de ano e ainda por cima deixaram tudo virado ao contrário. Sim, realmente é pouco tempo, mas todos juntos conseguimos organizar tudo e acabar tempo. Temos a nos ajudar uns aos outros. Para ser mais fácil, vamos distribuir tarefas e cada um fica responsável por uma parte. Ninguém se pode esquecer daquilo que tem para fazer. Mas será possível quando você acabar sem tempo? Sim, tudo é possível. Só temos de ter paciência, conversarmos com os outros e não desistir. Ai Filipa, uma das minhas tarefas é colocar as boas no sete. Eu tenho algum medo de alturas. Eu sei que és curioso e és capaz, mas depois eu também te ajudo. Não conto a ninguém que eu tenho este medo. Não te preocupes, eu te ensino, está bem bom lá comigo. Desculpem, desculpem, eu sei que estou atrasado, mas já estou pronto para cumprir com tudo o que tenho para fazer. Ai que eu sou um medo de trabalhão. Perdão-me Fabiana, espero não ter magoado. Para a próxima tenho mais cuidado. Não me preocupe Pedro, até teve a sua graça. Encontram diferenças entre este mundo e o anterior? Acredito que sim, porque neste há valores. Neste mundo o ar é mais leve, todos se ajudam e vivem de uma maneira mais organizada. E vocês, em que mundo gostariam de viver?